Agora é o seguinte, vamos falar da PRF, que tá trabalhando, hein? A PRF, minha gente, a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu mais de 1.500 quilos de maconha nesta quinta-feira. Vamos ver! A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,5 tonelada de maconha no início da tarde de quinta-feira em Anastácio. A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada no quilômetro 275 a uma caminhonete S10 com placas de Campo Grande. O condutor da caminhonete, no entanto, não obedeceu a ordem de parada e decidiu fugir do local. Foi iniciado um acompanhamento tático do veículo que por diversas vezes colocou risco a outros usuários da rodovia realizando manobras perigosas em alta velocidade. Alguns quilômetros depois, o suspeito abandonou a caminhonete em uma estrada vicinal, fugindo a pé a uma mata próxima ao local. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. No veículo, foram apreendidos 1.586 quilos de maconha e encaminhada para a Polícia Civil de Anastácio. Os policiais constataram ainda que a caminhonete possuía placas falsas e pertencia a uma locadora.